Pessoal, hoje a gente vai fazer um tour pela Canadian Tire para conhecer coisas de carro. A gente só vai ver coisas de carro hoje, coisas de manutenção de carro, coisas diferentes. Tudo que a gente vai encontrar e vocês vão ver se surpreender com várias curiosidades que a gente vai achar também. Beleza? Vem junto comigo, vou filmar na miúda, tá? Espero não ter problema, mas tudo pelo registro, tudo para mostrar para vocês. Então, já dá o like no começo do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. E, se gosta dos nossos vídeos, passa para frente, espalha. Beleza? Vamos lá, vamos ver preços de produtos de carro, para manutenção de carro e várias curiosidades que vocês nem sabem que existem. Bora? Vamos lá, vem comigo. É um anti-freeze, é um anti-congelamento, tá? Isso aqui para o inverno se usa muito. Custa 70 dólares, 70, desculpa, 7 dólares, 3 litros, 780. É, costuma-se usar muito para não congelar o combustível do carro, né? Combustível é isso? Acho que é. Aqui, o carrinho de cadeirinha, né? 240. A cadeirinha, tomar um detalhe importante, pessoal, ela tem validade. Inclusive, se você quiser vender uma cadeirinha que já venceu, você nem pode, é meio que... Nem pode fazer, é proibido, inclusive. Rodinha de rolemã. É isso? Rodinha para... Não, é... Air freshener aqui, para o ar. 4 dólares. Castrol GTX. Isso aqui, 5 litros, está saindo 30 dólares. Agora, essa sessão aqui, essa sessão é coisas de carro, né? Essa daqui é uma proteção para o volante aqui, para você segurar o volante. Está saindo 16 dólares. Tapetinho, tapete de carro, está saindo 30 dólares. Esse daqui, é um conjunto? É um conjunto aqui, vem 4. Esse daqui, 40 dólares. Comenta aí, se vocês estão achando caro, barato, o que vocês estão achando. Esse daqui é um... 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 Assento... É... Que esquenta. Assento para carro que esquenta, 50 dólares. Olha que interessante. Nem sabia que tinha isso. Portátil, assim, né? Externo. Muito interessante isso. Aqui, o quê? Calota. Calota para carro, 80 dólares. Essa daqui está 56. Nessa média, 70. 60 e 56. Às vezes eu confundo o preço aqui, mas na média eu estou falando certo, hein, pessoal. 101 essa calota. Ah, vem 4, viu? Essa aqui vem 4 calotas. Geralmente vem as 4 mesmo, estou certo. Está certo, né? Não é uma coisa que vender meia, você vende uma meia só do que as duas. Isso aqui é um tubo, reparo de exaustão, 15, 16 dólares. Aqui é o mais que a gente tem. Aqui é essa parte específica, coisa de carro mesmo. Aqui o que temos? Acho que é um macaco, né? O macaco está saindo 190. É o mais forte. É isso? Não sei se é. Acho que é. É, tem vários tipos aqui de macaco. Aqui é um macaco. Esse aguenta 3 toneladas, hein? 3 toneladas, 120 dólares. Aqui é um banquinho. Acho que aqui é para se dar manutenção de carro, né? Banquinho pneumático, está saindo 50. Isso aqui, ó. Acho que é para levantar o carro, para segurar, não sei. Está saindo 45. Aqui coisa mais para carro também. Fix a flex. Olha isso, que legal, pessoal. O pneu está furado na emergência. Isso daqui consegue encher ele. Está 20 dólares, é isso? Olha que ideia boa, pessoal. Eu não conhecia isso. Vontade de comprar. Uma emergência te salva a vida aí, hein? Ah, isso é o quê? É um... Não sei. Não tenho a menor ideia do que é 21. Se vocês souberem, comenta aí. Isso aqui é um... Ah, isso é legal, pessoal. Isso é bom ter. Mas isso é específico para o pneu. É bom ter... Não sei se a gente vai ter aqui na loja, que é para carregar a bateria. Mas esse é para pneu também. Ele enche o pneu e ele é digital, automático. Está saindo... Esse daqui, especificamente, está saindo 50 dólares. 50 ou 70? Acho que é 70. Esse aqui, ó. 70 dólares. Tem uns maiores aqui que estão por 100. Isso é legal. Acho que se você viaja muito e vai no gareiro, você precisa dessas coisas, né? Aqui um kit de segurança. Está saindo 50 dólares. Esse kit de segurança aqui também é uma boa até, viu? Isso daqui é uma coisa que eu preciso comprar. Já me aconteceu. Aconteceu com amigos meus. Duas vezes em menos de um mês. Mas eles tinham. A sorte que eles tinham para carregar a bateria deles. Mas isso é importante comprar, viu? Aqui o kit inteiro está saindo 50 dólares. Vem 42 peças. Agora, só um negocinho, só o cabo. Vamos ver se a gente acha aqui, mas eu não sei se vai ter. Enfim. Aqui uma... Isso daqui acho que é iluminação, né? Acho que é iluminação. Está saindo 47. Aqui também é iluminação. Ah, é. Essa parte é de iluminação. Iluminação para emergência, né? Tal. Aqui um suporte de rack. Rack para pneu. Isso é para você deixar na garagem para trocar o pneu de inverno. Quando você tiver que trocar o pneu de inverno, você usa esse. Uma rampinha também. Essa rampinha é 160. É que não é uma coisa que vende muito, né? O que é isso? Isso daqui é um negócio para o motor. Está saindo 16. Não sei exatamente o que é. Para economizar, é combustível. Ok. Aqui a gente tem negócios para proteger, para inserar. Esse aqui, por exemplo, está 15. 15 dólares. Lembrando que a gente está falando do preço de dólar canadense. 15 dólares canadense. E aqui tem um monte de coisa aqui. Coisa para, acho que é inserar, talvez. Não sei. 23, 24. Comenta aí, pessoal. Vocês sabem mais do que eu aí. Porque eu não sei muita coisa aqui de carro, não. Spray Shine. Acho que para o carro ficar brilhando. Plastics. Plastics. Deve ser aquele, talvez seja o pretinho. Não sei. Está 14 dólares. Esse também. Esse acho que é o pretinho também. Black to black. Está saindo 16. Spray. Aqui a gente tem uma lanterna que não precisa de bateria. Aqui a gente tem uma, o que é isso? Um compressor de ar. Esse daqui. Está saindo 60 dólares. Esse compressor aqui. E eu não vi uma coisa que eu queria ver e que, na verdade, eu estou precisando comprar. Ó. Aqui é um kit de coisa para trocar o pneu. Está saindo 29, 28. Eu não achei o negócio que eu estou precisando comprar aqui, viu? Olha só. Ah, será que é isso? Não, não é isso não. Isso aqui é também mais um kit para estrada aqui, ó. Emergência. 35. É, mas o que eu estou precisando comprar, eu, na verdade, eu não queria esse kit inteiro. Eu queria só... Ah, será que é isso? Não, esse é Primeiros Socorros. Kit de Primeiros Socorros. Lembra no Brasil quando obrigaram a usar isso? São Paulo. Não sei se é no Brasil inteiro. É, 13 dólares. É, não tem o que eu estava querendo. Eu queria comprar só esse negocinho aqui. Deve ter, né? Eu que não estou achando. Mas, enfim. Está aí. Mais um monte de coisa de carro para vocês verem. Vamos ver mais para lá também. Ver se a gente encontra outras coisas de carro também. Acho que aqui temos mais coisas também. Aí, mais produtos para passar no carro. Aproveitando... Eu estou vendo isso aqui porque eu estou levando o meu carro na revisão. E aí, eu vou aproveitando para mostrar para vocês também. Registrar aqui. Beleza? Manual de reparos. Olha que legal isso aqui, pessoal. Aí é de acordo com o carro. Nossa, muito específico, né? Muito específico. Aqui, funil. Também temos... Temos... O que é isso aqui? Filtro. Só um bom filtro para o carro. Eu não sei para que serve. Tem um monte de filtro aqui. Tipos diferentes de filtro. Aí, pausa aí se você quiser ver. Eu não vou falar o preço porque eu nem entendo nada disso. Então, está aí. Pneu? Quanto custa um pneu, pessoal? O pneu está muito variado, né? Esse daqui está... Aquele de cima está R$68,00. Esse daqui está R$180,00. É R$230,00. Se você comprar o kit, é isso? Sai mais barato, eu acho. Ou você pode comprar dois, né? Kit de dois. Vamos lá. Vamos seguir. Aqui, limpador de para-brisa. Está saindo R$18,00. Eu estou filmando aqui como se eu fosse um criminoso aqui, pessoal. O pessoal está me perseguindo aqui. Mas vamos lá. Tudo por vocês, hein? Escudo de inverno. Não sei o que é isso. Acho que é para passar no retrovisor. Está R$6,00. Olha que interessante. Eu nem sabia que existia isso. Eu acho que você viaja muito, né? Caminhão que vem em estrada de neve. Aí precisa disso, né? Mais alguns. Glass cleaner. Limpador de vidro. 10 dólares. Aqui é mais para limpeza, né? A parte mais de limpeza do carro. Aqui a gente tem uns cabos também. Olha aí. Tem alguns cabos. Interessante. Está muito barato, não. 15, 20 dólares. 25. Depende do que é. Tem um negocinho para o carro ficar cheiroso. Quatro dólares, mais ou menos. Coisa que a gente nem tem ideia, né? De preço. Tem um monte de coisa que a gente nem sabe. O lavador, a pressão. Aquele de 700 PSI. Não sei o preço. Não estava o preço. Tô tendo que escapar aqui, pessoal. Mas vamos lá. Vamos lá. Tudo por vocês aqui. Aqui é um kit aqui de peças. Está saindo 15. Ó, esse daqui é para colocar atrás do carro, a bicicleta. Está saindo 230. Esse também, acho que... Não sei porque que serve exatamente. 300. Esse outro para colocar em cima do carro. Está saindo 200, mais ou menos. Também outro para colocar em cima do carro. 320. Bem variado, né? Isso é bem variado. Aqui temos... Aqui para cobrir o carro, né? Cobrir o carro. Está saindo... Está bem variado também, tá? Aqui é de 70. Esse está saindo 20. Não sei se é para cobrir o carro ou não, para falar a verdade. Talvez seja para fazer reforma, pintar, enfim. É uma lona, né? É uma lona, na verdade. Essa está saindo 7, por exemplo. É 6 por 8. É 1 metro, 1.8 por 2.4 metros. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série aqui na Cane de Antares. Vai ter mais coisa, vai ter mais vídeo. Mais preços também de produtos para vocês. A gente vai mostrar em detalhes. Vocês vão vir juntos com a gente. Comenta aí. Quanto custam os produtos que eu mostrei na região de vocês aí? Comentem quanto que... O pessoal passa olhando para mim como se fosse um ET. E não dá. É complicado. Comentem quanto custam esses produtos aí na região de vocês. Independente se é do Brasil ou outro país também. Porque aí é legal, porque a gente tem um controle de preços aí. Inclusive aqui no comentário. Beleza? É isso. Lembra de dar um like aí para a gente. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. E gostou do vídeo, pessoal? Vocês viram que é difícil filmar. Gostou do vídeo? Passa para frente. Se esse vídeo der audiência, a gente consegue fazer mais. Beleza? É isso. Valeu. E até a próxima.